O Hospital Dr. João César Henriques entrou em obras no passado dia 21 de novembro. Face à crescente degradação de um dos edifícios mais emblemáticos da cidade e à preocupação com a segurança de peões e automobilistas, a Santa Casa da Misericórdia de Almeirim decidiu intervir, mesmo numa fase muito difícil do país. O edifício, da maneira como estava, não era propriamente um edifício apresentável para Almeirim, e para aquilo que se pretende no desenvolvimento de Almeirim. No interior vamos manter toda a situação em termos das obras de manutenção, os telhados e o interior. Na parte exterior daremos um embelezamento que dará uma graça diferente ao edifício que tanto nos marcou aqui na nossa mocidade e no tempo da nossa juventude. Esta intervenção, no hospital que vai substituir o telhado para evitar infiltrações, fazer demolições no seu interior e recuperar toda a fachada, vai garantir a segurança do edifício cuja utilização está já nos planos para o futuro da Santa Casa. A Santa Casa tem vindo a crescer nas suas valências e no seu apoio social, e portanto necessitamos de espaço e também de rentabilizar os espaços, nomeadamente na valência da infância. Temos a infância repartida em várias unidades pela cidade de Almeirim e gostaríamos de reunir a infância. É um dos nossos objetivos, porque isso traria também economia de escala e portanto seria importante para a rentabilização da valência da infância. As obras, que vão durar até abril de 2012, passam sobretudo por uma intervenção profunda no edifício, mas sempre tendo como linha orientadora uma visão economicista e realista, alicerçada num contexto geral de crise económica e financeira.